Se os tempos são difíceis para o comércio, o jeito é apostar em novas ideias, mas também em práticas já bastante conhecidas para manter a fidelidade do cliente. Com o dinheiro mais curto, é o crediário próprio oferecido pelas lojas que tem mantido a freguesia no varejo. O famoso carnê e o cheque predatado, que pouco a pouco vinham perdendo espaço para o cartão de crédito ou de débito, estão com a bola toda. Esse comerciante explica as vantagens. A vantagem é que eu tenho o cliente, conforme ele compra as parcelas, eu vou ter ele todos os meses aqui na minha loja, tendo a oportunidade de estar fazendo outras vendas. Se ele me comprasse no cartão ou à vista, eu não teria ele futuramente na minha loja. Então uma das vantagens do crediário seria que eu vou ter ele mais à frente dentro da minha loja para conhecer alguns produtos novos que vão chegando. Mas manter a fidelidade do cliente e evitar um calote requer alguns cuidados. E o que a gente faz? Confirmando os documentos direitinho, documento com foto, procurando referências dele, entendeu? Então tem sempre um análise de crédito na hora da abertura, na hora da gente estar fazendo esse crediário e estar aceitando o cheque predatado, para a gente ter o cuidado para no futuro não ter uma adplência tão alta. A representante da Câmara dos Dirigentes Logistas reforça esses cuidados. A CDL oferece a ferramenta principal hoje para o associado, para o empresário, poder trabalhar de uma forma segura com o crediário. Então seria uma boa análise de crédito. Então qual seria a principal ferramenta? A utilização da consulta no SPC e Serasa, para verificar como está o histórico de pagamento desse cliente. E apostar na comodidade para o cliente também é outra estratégia muito usada nas cidades do interior do estado. Aqui em Linhares também é muito comum o uso do condicional. Às vezes as pessoas de outras cidades até nem conhecem essa forma de trabalho. O condicional também está atrelado ao cadastro do cliente na loja, àquele cliente que tem um bom histórico com o empresário, no qual o consumidor pode ir na loja e escolher as peças. Muitas vezes o empresário ou os atendentes da loja disponibilizam de materiais e levam até o consumidor para que ele possa provar em casa, num ambiente mais adequado, com as peças que ele já tem, no caso de roupas. Nós temos empresários que trabalham no ramo de decoração, que chegam a montar o ambiente na casa do cliente e deixam à disposição para ele poder utilizar e ver se está dentro daquilo que ele precisa. Então, na verdade, essa comodidade e esse voto de confiança, digamos assim, ele é enxergado pelo consumidor com bons olhos.